Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje irá falar sobre ecumenismo, sobre a semana de oração de unidade pelos cristãos. É sempre um tema interessante, porque vai falar de unidade, falar às vezes até de um tema, por que não dizer, de difícil comentário, até espinhoso em alguns momentos. Nem todo mundo entende muito de ecumenismo, ou gosta de falar de ecumenismo. Mas nós aqui do Janela Aberta sempre apreciamos estes temas interessantes, que sempre são pautas, que fazem a gente pensar um pouquinho e são importantes também para a Igreja. Nós convidamos aqui o reverendo Cláudio Lízias, que é representante da Igreja Presbiteriana Independente e coordenador do CAIC, que é o Conselho Amazônico das Igrejas Cristãs. Boa noite, reverendo Cláudio, seja bem-vindo ao Janela Aberta. Muito obrigado. Boa noite, Theo, a todos os telespectadores da TV Nazaré. A semana de oração de unidade pelos cristãos começou, na verdade, ontem, de 17, vai de 17 até domingo que vem, dia 23, agora de maio. É uma semana que já vem ocorrendo há algum tempo. É uma semana de oração pela unidade dos cristãos. A gente vai, aqui no decorrer do programa, pedir que o senhor explique um pouco como é que ela vai se desenrolar. Ela vai ocorrer tanto em igrejas católicas e outras igrejas também que não são católicas. Mas o mais importante é a gente conversar sobre como é que surgiu essa ideia de fazer uma semana de oração pela unidade dos cristãos. A semana de oração pela unidade dos cristãos já é um projeto de mais de uma década, de 30 anos atrás. Quando o movimento ecumênico no Brasil começou a ganhar corpo, principalmente no período da ditadura militar. Houve uma iniciativa dos protestantes e católicos de realmente terem alguns pontos em comum de defesa da sociedade a partir do discurso e das propostas religiosas. Então, essa semana é celebrativa. Na verdade, a gente não trabalha muito a questão de tantos movimentos, de luta de defesa de algo específico. Mas é celebrativa porque a gente tem percebido que se nós colocarmos um projeto, vamos ajudar as pessoas que estão nas drogas, juntar todas as igrejas, você tem uma grande mobilidade. Sim, é verdade. Mas incrível que pareça, você não tem toda essa mobilidade para orar, para entrar dentro do templo um do outro, mesmo que seja diferente. Tem uma liturgia um pouco diferente, apesar de ter o mesmo Cristo, as mesmas escrituras, mas isso é um empecilho para muita gente. Há uma aversão, há um desconforto que as pessoas acabam tendo para orar. Então, a celebração, a semana de oração, ela visa mais a celebração do povo cristão. Orar para que aquela oração lá de Jesus, em João 17, se torne uma realidade no nosso tempo. Quando Jesus disse que todos sejam um. Que todos sejam um. Então, essa semana de oração, ela visa a gente despertar para essa prática a partir da espiritualidade, a partir daquilo que para a gente é muito caro até, muito importante para nós todos os cristãos. Agora, o que seria o ecumenismo, Cláudio? Olha, o ecumenismo, eu penso que é um diálogo. É você estar junto com o outro. Entender que nós, a nossa expressão de fé, a nossa expressão cultural, ela não é a nossa casa. A nossa casa, ela é muito mais ampla, né? Então, a própria origem da palavra ecumenismo, que vem da palavra oicumene, ela é muito mais a grande casa, né? E inclui até outras religiões, até se nós formos pensar. Porque nós não estamos sozinhos no mundo. O mundo não é constituído, por exemplo, só de cristãos. Nós estamos sempre em diálogo e nós somos ecumênicos até quem não é religioso. Você está no seu trabalho, você está, você convive, você se relaciona com diversos tipos de pessoas, né? De várias crenças, ateus. Então, essa grande casa, entender que o mundo não é só meu. Não é só do meu jeito, não é só da maneira como eu entendo, da maneira como eu celebro a vida e a religião, mas ela é de muitas mais pessoas. Então, ecumenismo, o que eu entendo é esse diálogo e é entender que nós estamos convivendo com as diferenças sempre, constantemente. Então, não tem aquela ideia de uma igreja dominar a outra, porque às vezes passa um pouco isso, né? Muita gente tem esse pensamento, que é uma tentação de uma igreja dominar a outra, que é perder a própria identidade. Isso causa até uma dificuldade no diálogo, não é verdade? É, eu fui criado numa igreja, na igreja presbiteriana, em que quando eu era criança, ouvia o discurso dos púlpitos dos pastores, de que o ecumenismo era uma ideia somente da igreja católica e católica romana. E que as igrejas evangélicas deveriam fazer uma aversão a esse processo de ecumenismo, porque senão a ideia era que a igreja católica ia dominar todas as igrejas evangélicas. Isso é totalmente um equívoco absurdo, né? Porque o ecumenismo é justamente dizer, eu reconheço o outro. O outro, ele é diferente de mim, mas eu reconheço e eu então sento junto, eu converso, eu conheço um pouco, e o que é importante, quando não há o domínio, não há essa ideia de conquista do outro, é o que a gente acaba descobrindo a importância da nossa própria fé, da nossa própria identidade religiosa. A gente cresce, a gente não deixa de ser católico, evangélico, protestante, a gente passa a conhecer melhor a nós mesmos. Eu gosto muito do texto de São Paulo, em 1 Coríntios 13. Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, tinha meus ideais de menino, mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. O que é que São Paulo queria dizer? Que há uma maturidade, a maturidade do amor, do reconhecimento do outro, do reconhecimento e o valor que o outro tem para a minha própria felicidade. Então, eu sou feliz a partir do outro. Então, eu acho que as nossas igrejas, elas crescem muito quando começam a dialogar, a conviver, a ter projetos comuns, para que o nosso testemunho no mundo seja um testemunho que brilhe mesmo e que o Evangelho e o Reino de Deus é que realmente seja conhecido. Quando você começou a fazer parte do processo, do projeto do ecumenismo? Eu comecei desde o meu período de seminário, do seminário teológico. Falava-se disso? Já se tratava no meu seminário. Alguns seminários protestantes, infelizmente, isso é bastante, é inexistente. E até não é de bom tom que se trate desses assuntos. Mas no meu seminário, graças a Deus, eu tive uma formação já na própria teologia da libertação e eu pude realmente já participar no meu próprio período de formação como seminarista de movimento ecumênico e de várias literaturas que foram consolidando a minha permanência no movimento. E como é que você percebe, assim, Cláudio, qual é a maior dificuldade que se tem para o diálogo ecumenico? Porque é bonito, de fato, quando a gente lê os documentos para o ecumenismo, a gente vê os diálogos sobre o outro, mas, na prática, ainda é uma pauta que nós não falamos o tempo inteiro. Por isso que eu falei que, às vezes, é um tema espinhoso, né? Você diz, assim, que as pessoas ficam, assim, olhando de atravessado. E me parece também ser verdadeiro. O que você atribui a essa dificuldade no diálogo? Eu penso que as igrejas entendem que nós, cristãos, somos muito aversos à pluralidade. Apesar de nós termos um livro, que é a nossa regra de fé e prática, que é a Sagrada Escritura, é um livro que dá ênfase constante na pluralidade. A própria criação, a narrativa mítica da criação, você apresenta um Deus que é bastante diverso. A natureza é muito diversificada. Nós vemos a própria teologia de São Paulo, que trabalha a igreja como corpo. O corpo tem muitos membros, né? É a diversidade, os dons do Espírito Santo, a toda essa diversidade que a Sagrada Escritura nos apresenta. Porém, nós temos uma aversão, a maioria dos cristãos tem uma aversão a este contato com a pluralidade, com o diverso. E aí a gente se fecha. Outra coisa que eu penso que é um problema grave hoje é o entendimento que nós temos de evangelização. A evangelização que nós entendemos, na grande maioria das igrejas cristãs, elas estão pautadas, fundamentadas na conquista, no proselitismo. E essa ação de proselitismo nos coloca o campo religioso como um momento de concorrência. Então, em vez de a gente... Uma questão mercadológica, né? Se você não conquistar aquela pessoa para a tua igreja, então você não está evangelizando. É mais uma questão de arrebanhar fiéis, é isso? Arrebanhar fiéis. E o projeto de Jesus Cristo jamais foi proselitista. O projeto de Jesus Cristo foi promover, ensinar, dar princípios de como se vive no reino de Deus. E o apóstolo São Paulo vai dizer depois que o reino de Deus não é questão de comida, de bebida, mas é de justiça. É de alegria e é de paz. Então, esse projeto que nós temos de evangelização faz com que nós entendamos que nós temos que nos fechar, nos fortalecermos, criar muros, porque o corporativismo não é um negócio para as igrejas que querem fazer proselitismo, aumentar o seu número de fiéis ou não perder os seus fiéis. E aí, então, essa concorrência é um grande empecilho para o economismo. Você não acha que tem um pouco também de preconceito? Uma pessoa pensar, por exemplo, assim, ah, se você não é da minha igreja, essa pessoa não é boa, essa pessoa não é capaz de fazer coisas boas, só é da minha igreja, não há um pouquinho isso também? Totalmente, porque nós, quando olhamos só para nós mesmos, nós deixamos de reconhecer o outro. E até mesmo as outras religiões. As outras religiões, nós, às vezes, temos uma atitude de negação da fé do outro, que tem uma outra matriz. E esse é um problema, porque as outras religiões, eu sempre tenho dito, Théo, que o problema não é a religião em si. A religião, ela é muito boa. O projeto de ser, de viver, de ser religioso, é algo importante, né? Porém, às vezes, esses nossos fundamentalismos é que acaba criando esses preconceitos de negar o outro, né? Eu convivi ainda num tempo, na minha infância, que, às vezes, em algumas cidades, principalmente do interior, protestantes não passavam nem na praça onde tinha a igreja matriz, a igreja católica romana. Então, nem passavam, eu tinha pastores que diziam, não passe nem na praça, porque é um problema. Então, você acaba dizendo que a fé que o outro está professando, acaba sendo algo como que uma alienação, é algo que realmente não... Demoníaca, né? Demoníaca, uma coisa que não vem de Deus, do Espírito Santo. E a gente sabe que isso é um puro preconceito. E qual foi, por exemplo, a sua experiência convivendo com pessoas de outras igrejas? Como é que foi que isso repercutiu na sua vida, a sua experiência ecumênica? Como é que ela contribuiu para a sua vida pessoal, para a sua vida religiosa? Eu comecei a me conhecer um pouco mais, né? A minha própria identidade religiosa, ela ficou muito mais visível. Eu tive condições, elementos para que eu pudesse fazer uma autoanálise, até mesmo da minha própria experiência religiosa. O outro, quando eu olho para o outro, não como um inimigo, né? Isso é importante. Não como um inimigo, mas como alguém que pode também me ensinar, que pode agregar valores à minha própria fé. Então, ela acaba sendo mais enriquecida. E hoje eu penso que eu tenho dado um testemunho para a minha comunidade de fé, para a minha família, meus filhos. Eles são bastante envolvidos, estão conosco em toda a semana. Nós vamos ter, depois não vamos falar mais sobre a semana, mas nós vamos ter um encerramento da semana. Vai ser uma celebração dirigida pela própria juventude. E os meus filhos estão mobilizando os jovens da minha comunidade para se fazer presente. Então, isso mostra que o meu testemunho, na minha própria família, dentro de casa, permitindo sempre, mostrando a eles que abram os olhos, né? E dialoguem, reconheçam o outro, vejam o valor do outro. Ser tolerante, poderia dizer? Tolerante, respeitoso, principalmente com o outro. Porque, às vezes, o tolerante, a gente tolera porque, às vezes, a gente é obrigado. É o jeito, né? É o jeito, né? A tolerância no sentido mais amplo. Mais amplo. Mas o respeito, ele é muito importante, né? E não ter uma postura de negação ao outro. Isso, para mim, é muito importante. A fé que nossos irmãos católicos professam é pautada na mesma essência e no mesmo fundamento da fé que nós, evangélicos, professamos também. Então, as pequenas diferenças doutrinárias que, às vezes, nós temos, isso é comum e é normal e é natural até, essas diferenças, elas são menores do que aquilo que é comum entre nós. Então, por que não enfatizar o comum, né? Em vez de ficarmos brigando pelas diferenças que são menores. E há coisas que, talvez, a gente fica triste de saber. Até as agressões, né? Que, às vezes, entre igrejas ocorrem pessoas de denominações de igrejas se agridem por causa de religião, de credo, né? Isso é uma coisa que deve ser extremamente reprovável, né? Por causa da intolerância, né? E da dificuldade de reconhecer o outro. Acho que eu fiz essa pergunta também. Porque quando... E é até um contra-testemunho ao próprio cristianismo. Porque como é que você vai agredir alguém ou ofender alguém se dizendo cristão? É até um contra-testemunho. Que você não consegue. Por isso que eu acho que o ecumenismo, ele tem um aprendizado muito grande. O da caridade, o de respeitar o outro e respeitar as diferenças. Mas a gente vai falar no próximo bloco sobre o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e o CAIC, que é o Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs. Conhecer um pouquinho mais deles, como é que eles funcionam, como é que vocês trabalham, tá bom? Então, saia daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa, a janela aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje eu estou recebendo o reverendo Cláudio Lízias, que é da Igreja Presbiteriana Independente. Ele é coordenador do CAIC, que é o Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs. É um ramo do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, porque estamos falando sobre a Semana de Oração de Unidade pelos Cristãos, que começou na hora de dia 17 e vai até o dia 23 de maio. É uma semana muito importante, porque a gente precisa rezar pelos cristãos, pela união dos cristãos, não pela desunião. Falávamos no término do bloco anterior, que é até um contra-testemunho em muitos casos de cristãos que se agridem, porque pensam diferente, porque acreditam até em coisas diferentes, porque têm credos diferentes, não credos, mas são de igrejas diferentes. E isso até é um contra-testemunho, né, Cláudio? Você queria comentar alguma coisa sobre isso, sobre essas agressões que há, porque isso é até reprovável. E a gente tem também a intolerância religiosa, às vezes parece que é bem percebida, com outras religiões. Nós temos vários relatos, hoje há materiais que estão colhendo fatos e fazendo um mapa da intolerância religiosa no Brasil. São eventos que vieram a público pela mídia de processo. Então você tem, por exemplo, aqui no próprio estado do Pará, igrejas católicas que foram invadidas ou fiéis de igrejas evangélicas para destruir imagens, né? Isso é algo inaceitável de qualquer jeito, né? De qualquer forma, né? E o testemunho de Jesus, Jesus, se você encontrar no Evangelho Jesus intolerante, ele é intolerante com quem é intolerante? Porque Jesus jamais foi intolerante com ninguém, com as pessoas, com as mulheres, com os pobres, com os ricos Jesus também acolhia, né? Então você não via um Jesus de forma intolerante. Se nós somos seguidores de Cristo, como é que nós vamos colocar como prática a intolerância a partir de palavras, a partir de gestos, de expressões? Eu tenho percebido hoje, nas redes sociais, a intolerância fluindo de maneira muito larga. As pessoas, eu tenho dito assim, que as pessoas se transformam na rede social, né? E as redes sociais, elas mostram tolerância, chacotas com o outro. É um preconceito muito grande, porque a pessoa não aceita a diferença. E você falou uma coisa interessante no bloco anterior, eu tenho assim, uma convicção que é, quando você não aceita muito o outro, porque você não está muito satisfeito consigo mesmo, a dificuldade de aceitar a religião do outro, porque você também tem dificuldade de aceitar a sua. Para mim, isso é um ponto pacífico, porque se você tem certeza da sua fé, da sua crença, você não se abala com a crença do outro, não é verdade? Isso aí é um ponto, tanto que você disse, que quando você teve contato com outras igrejas, com outras, você reviu a sua fé, então, quando você não quer ver ninguém, é porque você tem alguma coisa que você não acredita também na tua. Esse também é um ponto a se pensar. Como é que você está tão seguro da tua fé, que você não consegue ouvir ninguém? Que segurança é essa? É um ponto a se pensar. É interessante, essas questões ecumênicas, porque colocam outros problemas. Outros problemas. E o Kaique e o Conique, o que são esses conselhos tão importantes para nós? Vamos começar pelo Conique, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. O Conique, na verdade, os conselhos são muito importantes, porque você precisa também colocar o movimento e nas suas relações, além das instituições que compõem esses conselhos. Você tem que ter uma resposta, por exemplo, política, social, mais ampla. Então, o Conique, ele agregando diferentes igrejas, ele é uma posição mais, uma voz que acaba unindo e que ganha força mais política e social no Brasil. Então, o Conique, ele é muito importante. Assim como você tem conselhos a nível mundial, você tem no Brasil. E o Kaique, ele é um conselho que é uma filial. O Conique está passando por umas transformações, um reajuste, do Código Civil, mas o Kaique, ele é um braço regional do Conique. E o Kaique tem uma história muito bonita, até, porque começa, na verdade, o movimento ecumênico em Belém começa num momento muito difícil da nossa sociedade, a partir do período da ditadura militar, quando padres foram presos e aí você tem, então, a participação do clero católico e o apoio de pastores, também pastoras, como, por exemplo, a pastora Margarote da Igreja Luterana. Você tem uma mobilização maior e aí, nesses momentos de resistência a favor desse processo democrático de fato no Brasil, é que o movimento ecumênico no Pará vai ganhando corpo, vai ganhando forma. E a partir daí não parou mais o movimento. aqui eu tenho as entidades que compõem o CONIC, para as pessoas poderem saber, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente de Belém, da qual você é integrante, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia. São essas igrejas que participam do CAIC, é perdido, do CAIC. É interessante, o que a minha denominação Presbiteriana Independente, ela não faz parte do CONIC. Ah, do CONIC. Ela não faz parte do CONIC. Nós fazemos, fomos filiados ao CAIC. Ah, entendi. Então, nós temos, a nossa participação até interessante, mostra, isso que eu estou dizendo, mostra que nós, aqui em Belém do Pará, somos um pessoal da minha denominação meio rebelde, né? E, porque a minha igreja não é filiada ao CONIC, por uma questão mesmo de, de não entender, na maior parte da cúpula da igreja, essa aproximação com o CONIC, tá? Mas, como as igrejas, elas são, elas são livres, nível local, então, o nosso conselho da igreja local aqui resolveu há quatro anos atrás fazer parte do CAIC. Agora, como é que funciona, por exemplo, vocês se reúnem, discutem, como é que funciona? Eu queria entender, assim, como é que o CAIC funciona? Vocês têm reuniões ordinárias, vocês, assim, têm um tema que vocês debatem, como é que é a pauta de vocês, como é que funciona o CAIC, para a gente entender? O CAIC, ele elabora uma agenda para, anual, uma agenda de várias atividades que são realizadas durante o ano, entre essas atividades, primeiro, em termos de coordenação, a coordenação do conselho, todos os meses fazem uma reunião para definir a pauta dessas nossas agendas, os eventos ecumênicos no nosso estado. Mas nós promovemos, além da semana de oração, nós damos o apoio ao Dia Mundial de Oração, é um outro evento bastante, interessante em Belém, já de longa data, que é uma mobilização das mulheres, e tem sido sempre um evento muito bonito, muito, que inspira mesmo a gente no movimento. Além desses dois grandes eventos, você tem cafés teológicos, que aí nós trazemos temas, cafés teológicos ecumênicos, onde a gente marca um sábado para cada igreja trazer a partilha do café, o seu cuscuz, a sua tapioca, e a gente discute também temas importantes a nível mais teológico, ouvindo diferentes vozes. onde é que ocorrem os cafés teológicos? Nas próprias igrejas, nas próprias paróquias, então nós temos uma agenda... São convidados os integrantes do CAIC? Todas as igrejas, sempre a gente consegue fazer isso. Eu não sabia que havia café teológico. Eu acho que talvez a gente está fazendo este ano uma visibilidade maior, inclusive é um projeto da atual coordenação que a gente torne esses eventos muito mais visíveis, que às vezes a gente peca um pouco na comunicação, mas é muito importante e com certeza todos serão... Traga aqui que a gente faz um programa sobre cafés teológicos, vai ser interessante uma pauta. Café teológico, já pensou? Eu peço aí para a nossa diretora anotar para onde já está aqui feita uma pauta. E o que mais vocês fazem? Fazem debates sobre, por exemplo, próximas às eleições, vocês fazem alguma coisa? Aí o Conselho Amazônico sempre é convidado para outros organismos que estão debatendo sobre algum tema importante, por exemplo, cito como, por exemplo, tráfico humano, cito como exemplo a questão da diminuição da idade penal, questão da própria homossexualidade, que é um tema também muito corrente. Nós temos também o tema da intolerância religiosa, que está constantemente vindo à pauta em outros organismos. Nós apoiamos eventos de universidades, como, por exemplo, o ano passado nós apoiamos um evento da Universidade do Estado do Pará. e, na verdade, o Conselho está sempre se fazendo presente em vários outros organismos, outras mobilizações, comitê Dorothy e vários outros movimentos que o Conselho está presente para apoiar, para ajudar e, às vezes, até financeiramente também, alguns projetos nós damos apoio também. Vocês têm publicação ou não pensaram ainda em publicação? Não, o Kaique, no momento, não tem ainda uma publicação, mas eu acho que é um tema, um assunto importante para a gente pensar futuramente. É, porque publicar, talvez, um jornalzinho, alguma coisa assim de debates entre vocês, para que... Porque eu acho que é interessante trazer essa questão. E vocês reúnem-se também assim, cada reunião é numa igreja diferente de cada vez ou vocês têm uma sede? Não, não. A gente reúne nas próprias paróquias, nas próprias igrejas, nos organismos que compõem o Kaique. Além de igrejas, nós temos dois organismos que dão muito apoio também ao movimento, que é o SEBI, que é o Centro Ecumênico de Estudo Bíblico, e o Movimento dos Focolares, também é um movimento muito presente, que são construídos de católicos, mas são como o movimento deles, eles dão apoio ao Conselho Amazônico. Eu vejo aqui que tem o apoio da Associação Amazônica de Ciências Humanas e da Religião, a CER, o apoio do SEBI, que é o Centro de Estudos Bíblicos, a Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB, e o Movimento dos Focolares, para mostrar quanto apoio também recebe o... o Kaique, que ajuda muito, porque cada um de vocês das igrejas tem precisão desse apoio. Na verdade, é o apoio de todo mundo, todo mundo tem interesse em debater. E o número de integrantes do Kaique, é por igreja ou é por... como é que funciona? Assim, quantos integrantes são as entidades que vocês contam como integrantes ou pessoas? O conselho como gestão são as instituições, mas aí o número de participantes sempre são todas as igrejas, aqueles que têm a coragem de aceitar um convite para dialogar, para celebrar, para participar de uma mobilização por uma sociedade melhor, então, ela está sempre muito aberta, até para outras religiões também. Está certo. e na semana de oração de unidade dos cristãos, o tema é pegaram o texto da Samaritana, Jesus que encontra, que se encontra com a Samaritana, a gente sabe que esse texto clássico do Evangelho de João é um texto que muitos pregadores utilizam, um texto muito, inclusive, bonito, porque apresenta Jesus em contato com uma mulher da Samaritana, a gente sabe que por ser mulher e por morar na Samaria, uma terra estrangeira, é um tema muito curioso, porque demonstra que Jesus não tinha medo, nem preconceito de falar com quem é estrangeiro, de falar com quem é excluído, diríamos assim, com quem é diferente, esse é o tema praticamente desse Evangelho de João. E além do mais que aparece o tema ali da água, a água Jesus, que é a água e que ela pede a água, dá-me essa água. o que escolheram também para a Semana de Unidade? Os temas da Semana de Unidade sempre são muito ricos, para que a gente tenha até uma pauta de discussão e de aprendizado do Evangelho até durante o ano todo. Mas, especificamente, você vai encontrar um Jesus que é bastante solidário com as necessidades humanas. Às vezes, a gente quer divinizar, espiritualizar muito a Jesus Cristo, mas ali mostra um Jesus que entende as necessidades do ser humano. E, na verdade, a gente tem as nossas diferenças, mas as nossas necessidades, se nós formos colocar, se nós formos pontuar, elas são muito comuns, são básicas. E Jesus, ele vai e pede justamente algo que é tão caro e tão precioso para a subsistência humana que é a água. E, principalmente, num momento de problemas climáticos que o Brasil vem sentindo, então, é um tema muito rico. E, principalmente, porque Jesus está conversando com uma mulher. Se nós formos olhar o finalzinho do texto do Evangelho, os discípulos ficaram com a cara no chão quando viram Jesus sentado à beira de um poço conversando com uma mulher e com uma mulher samaritana. Então, Jesus estava naquele gesto simbólico, mas tão profundo, estava quebrando diversos preconceitos, barreiras, e Jesus, ele se coloca realmente aberto ao outro e isso é muito importante. A mulher, nós sabemos que na sociedade judaica não tinha valor, comparado até quase a nível de um animal. E, na verdade, você tem Jesus abrindo, não julgando a mulher, mas Jesus realmente abrindo um diálogo e que trouxe realmente uma transformação para a vida daquela mulher. E, por que vocês pegaram esse tema e trouxeram para essa semana que vai ser, que está sendo debatida e achando importante trazer esse pano de fundo para uma semana de oração para a unidade dos cristãos. Mas no próximo bloco você responde isso para nós, tá bom? Então, saia daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre a semana de oração para a unidade dos cristãos, recebendo o reverendo Cláudio Lízes, da Igreja Presbiteriana Independente e Coordenador do CAIC, Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs. Ele está aqui conversando conosco sobre o ecumenismo e sobre a semana. E perguntei no final do bloco anterior sobre o porquê de ter escolhido este Evangelho de João, de Jesus, que se encontra com a Samaritana para ser o pano de fundo da oração desta semana. Porque é verdade, o Conselho, você falou, faz muitas coisas durante o ano, muitos eventos, mas agora é hora de rezar um pouquinho, orar um pouquinho. Vamos lá. É, porque a espiritualidade para nós cristãos é o nosso motor, né? Na verdade, a gente não tem apenas a consciência das demandas da sociedade, mas nós temos, seguimos o exemplo de Jesus. Jesus em todo o seu ministério era um homem de oração, né? No Evangelho de São Lucas, você vai encontrar sempre Jesus Cristo procurando um lugar à parte para orar. Então é muito importante que a oração nos une também, no próprio ato da gente estar junto, a própria oração do Pai Nosso, Jesus começa logo de cara, Pai Nosso, né? Não é só o meu Pai, não é só o seu Pai, é o Pai Nosso. Isso quer dizer que nós somos irmãos. Então, a oração sempre ela é compromisso, oração é compromisso. Quando eu peço qualquer coisa para Deus, eu imediatamente já posso dizer que eu tenho resposta. Eu sou a resposta da minha prece. Então, isso é muito importante. Então, a oração ela é rica por isso. E a temática da mulher samaritana vai nos trazer esse despertamento para entender mais o outro, ter a coragem, na verdade, ter a coragem da gente dialogar, da gente reconhecer o outro, da gente não julgar o outro, né? Pela sua fé, pela sua maneira de celebrar, mas que a gente realmente compartilhe coisas importantes e faça. O importante do texto do Evangelho é que Jesus acaba falando, saindo do foco da água física, da água, da natureza, para uma água que Jesus chama de água de vida, que é a fonte de vida eterna. Então, isso é muito importante. O ecumenismo, o diálogo, a comunhão entre nós permite que a gente construa algo novo, algo diferente que a nossa sociedade está muito carente dela. De paz, de justiça, de amor, de compreensão. E essa temática ela vai nos fazer pensar e acordar, ser sacudidos espiritualmente pela nossa espiritualidade para essa prática. Você deve estar perguntando em casa como é que vai se dar esta semana de oração. Ela vai ocorrer em vários locais. Eu vou aqui falar os locais em que ela está ocorrendo, na verdade, e depois o Cláudio vai explicar para nós um pouquinho dessa metodologia. começou no domingo, dia 17, na paróquia evangélica de confissão luterana, lá na Visconde de Inhauma, 1557, lá na Pedreira. Começou ontem, domingo, foi durante o dia, de nove às onze, o povo, uma abertura. Segunda-feira, hoje, dia 18, Capela Nossa Senhora de Lourdes, aqui do ladinho, aqui da Fundação, às 19 horas. Terça-feira, dia 19, vai ser na Igreja Presbiteriana, na Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Belém, na Avenida Conselheiro Furtado, 375. Quarta-feira, dia 20, na Igreja Presbiteriana Unida, na WE9, na Cidade Nova, em Ananindeua, também sempre às 19 horas, durante a semana às 19 horas. Quinta-feira, dia 21, celebração da juventude, na Catedral Anglicana de Santa Maria, na Avenida Cerzei de Lucorreia, 514, aqui em Batista Campos. Sexta-feira, 22, na Paróquia de São Raimundo Nonato, Igreja Católica, na Avenida Senador Lemos, 10h54, também às 19 horas. E no sábado, dia 23, vai haver também uma celebração da juventude, a segunda, vai ser o encerramento, vai ser em Mariápolis, lá com os focolarinos, no Movimento dos Focolares, na Avenida Augusto Meira Filhos, Mil, em Benevides, só que o horário é da 8h30, porque vai haver um encerramento com um almoço. Então, no sábado vai ser um encerramento lá, no centro dos focolarinos, em Benevides. Ou seja, durante a semana, o encontro é às 19h, e no sábado, será às 8h30 da manhã. E, como é que é? As pessoas chegarão nesses locais, e haverá uma pregação, é isso? É uma pregação que as pessoas encontraram? Na verdade, é uma celebração. Uma celebração. A ideia é que a gente não discurse muito, não tenha muito discurso em si dos líderes religiosos, mas que cada um que está participando e vai participar da semana, encontre ali um espaço mais de diálogo, que se sinta bem, que mesmo estando no templo do outro, que é diferente, a arquitetura seja um pouco diferente, isso não cause uma estranheza. Mas, pelo contrário, haja um aspecto mais comunitário, de acolhida, um com o outro. Então, eu tenho certeza que todos que vão participar vão se sentir muito bem. Eu tenho percebido, Théo, que o ecumenismo, eu vejo três aspectos que são importantes em cada semana, as que eu tenho participado. O primeiro aspecto é o aspecto da leveza, da graça. Quando a gente está junto, nós sempre temos a presença de Cristo ali. Foi o próprio Jesus que disse, onde estiverem dois ou três reunidos, eu estou ali presente. E quando Cristo está presente, nós estamos num só objetivo comum, num objetivo comum, então, nós temos alegria. Eu não estou para ver ainda um movimento, uma celebração ecumênica, que, e não vou ver, uma celebração ecumênica triste, a não ser que tenha uma questão, como agora nós tivemos, a despedida, não é, do arcebispo auxiliar de Belém, que nós também estivemos presentes, representantes do conselho, esteve lá na última missa, na última celebração, de despedida, de Dom Zico. mas nos momentos mesmo da semana, você tem muita alegria. Temos uma irmã muito querida da paróquia luterana, Antônia Brioso, que eu percebia nos contatos que nós estávamos tendo, que ela estava com aquela expectativa, para o início da semana, que foi ontem, lá na igreja luterana, uma celebração muito bonita. E há uma alegria, as pessoas, elas se sentem bem. Então, esse é um aspecto importante. O outro aspecto, que a semana sempre nos traz, e você vai ser, você vai comprovar isso, na participação da semana, é o testemunho. Porque quando a gente está junto, a gente está dando um testemunho. E o cristianismo, ele foi sempre construído com testemunhos. O cristianismo não é discurso, não é uma... não cresceu pela liderança do cristianismo, mas sempre cresceu pelo sangue derramado, pelo sangue derramado dos mártires, pelas pessoas que realmente se doaram, pelo movimento. Então, eu acho que são aspectos importantes que cada uma destas celebrações serão vivenciadas por cada um que participa. Agora, uma coisa que eu achei interessante aqui, que vocês ressaltaram, a participação de jovens, momento para a juventude. Como foi essa sacada, já que a gente está falando do jovem, como é que foi essa sacada de favorecer momentos para a juventude? Na verdade, as últimas avaliações da semana de oração, sempre houve um discurso, uma questão de que a juventude precisa de espaço nas celebrações da semana. E este ano, nós, então, atentamos para isso e resolvemos que duas das celebrações teriam, sim, não que não vai ter jovem nas outras, mas duas vão ser especificamente com uma linguagem jovem e com uma temática mesmo, o próprio jovem sendo protagonista da liturgia. Será na quinta-feira, na Igreja da Catedral Anglicana, essa é a primeira celebração da juventude, e no encerramento da semana, lá no Mariápolis Glória, onde você vai ter uma celebração, os jovens vão participar, jovens de várias comunidades, vão ter as suas apresentações, a sua participação, a sua expressão de fé estará ali muito clara na celebração. E isso é muito importante, porque o movimento envelhece, a gente vai envelhecendo. Se a juventude, que não é o futuro da Igreja, mas já é o presente da Igreja, a juventude precisa começar a, nós precisamos já começar a entregar o legado do movimento para os jovens, porque os jovens, eles estão bastante envolvidos nas suas próprias igrejas, você tem o pastoral da juventude, muito intenso, você tem os grupos jovens das outras igrejas evangélicas, também muito presentes, então esses jovens, eles precisam começar a participar, liderar, a mostrar mais o seu rosto no movimento ecumenico. E eles vão, nessa questão da liturgia, eles também vão fazer algum, algum jovem vai fazer algum tipo de pregação, alguma manifestação, ou não é isso? Sim, eles vão ter a fala, a voz do jovem vai ser bem ouvida, assim também como as suas expressões artísticas, as suas expressões religiosas estarão também, os grupos de jovens, o jovem vai cantar, o grupo vai fazer uma dramatização, outros jovens vão fazer um jogral, enfim, eles vão, uma dança, então a juventude, ela vai também expressar, porque eu acho que o jovem, eu sou professor, e eu sei que a juventude não gosta, às vezes é muito tímida na hora de falar, mas quando vai dançar, cantar, tocar, a sua expressão artística, permite com que o jovem fale com mais naturalidade, com mais espontaneidade. Agora, você falando há pouco de avaliação, quais foram as avaliações das últimas semanas? Já tirou um proveito que foi dar um espaço para os jovens, e como é que vocês avaliaram as últimas semanas de oração? Nós temos percebido que tem havido um crescimento do movimento, o movimento vem se renovando, e nós temos, por exemplo, um exemplo é a minha própria igreja, que é uma igreja que não está historicamente presente no movimento, mas está participando, por quê? Porque nós começamos a ser acolhidos, e hoje nós temos uma igreja, mais uma igreja protestante no movimento do Caíque. Mas a avaliação tem mostrado que as igrejas têm participado. No caso da própria igreja católica romana, você tem uma presença da própria hierarquia da igreja, o bispo Dom Theodoro tem estado sempre presente na semana, tem dado todo o apoio, não só o Dom Theodoro, como também Dom Saulo Barros, da igreja anglicana. Então, as lideranças têm apoiado a semana. E isso só dá um resultado satisfatório de a membresia, os fiéis, eles vão atrás quando o líder está também apoiando o movimento. Isso é muito positivo, e a gente tem percebido esse enriquecimento nas semanas. Vocês têm feito, por exemplo, também encontros para ampliar essa espiritualidade ecumênica, talvez, assim, as pessoas, não só nessa semana, vocês têm projetos de ampliar isso durante o ano? Como é que é? Sim, nós temos a coordenação que está atual agora, ela foi eleita agora no final de abril. Então, nós, na primeira reunião da coordenação, a próxima, nós definimos que na próxima, nós vamos já fazer uma agenda, tendo esse objetivo, de ampliar mais o movimento. A gente precisa fazer o movimento, realmente ser mais atuante, e aparecer mais, para que outras pessoas conheçam. Eu acho também que precisa aparecer um pouco mais. Vou aqui repassar o telefone do reverendo Cláudio Lízias, quem quiser entrar em contato com ele, conhecer um pouquinho mais, pode ligar para o 911-148-8358. Está aqui, já coloquei aqui embaixo para você, eu pedi para que seja colocado, 981-148-8358. Aqui já, você pode telefonar para o Cláudio Lízias, 981-148-8358. Esse telefone, né? Isso. Porque vocês vão começar a ligar para você também, para ter esse contato, para que você possa também conversar, conhecer um pouco mais sobre o Kaique, convidar também para falar sobre esse tema, porque acho que o tema do comunismo é um tema importante para a caminhada de todos os cristãos. Amém. Reverendo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, sucesso no seu trabalho, no Kaique, que a semana, ainda temos aqui esses dias de semana, que seja muito proveitosa para o Kaique, que você escolha muitos frutos para todas as igrejas, para o cristianismo, para todos nós. Porque sempre é bom reunir em nome de Cristo. Eu agradeço o espaço e a participação aqui no programa e realmente estou, vou esperar, com toda a coordenação do Kaique, esperar todos os fiéis cristãos de diferentes igrejas durante essa semana. Espero vê-los durante o restante dessa semana. Acerto. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Uma boa semana, até a próxima segunda. Até lá. Tchau, tchau.